O Som Brasil O Som Brasil Foi um dos principais responsáveis pelo lançamento de gente como Tim Maia, Marisa Monte, Ângela Rorô, Novos Baianos, Frenéticas e Raul Seixas. Além de ter composto mais de 300 músicas, ele assinou dois bestsellers, Noites Tropicais e O Som e a Fúria de Tim Maia. E para cantar os versos livres, leves e soltos de Nelson Mota. Foi tão bom te conhecer Tão fácil te querer Triste não te ver Por tanto tempo É bom te encontrar Quem sabe feliz Com a mesma alegria De novo Mais uma vez Mais uma vez Amor Te abraçar De verdade Há sempre um novo amor E uma nova saudade Coisas do Brasil Coisas do amor Luzes da cidade Acendendo O fogo das paixões Um bar a ver Um bar a ver a mar No verde azul do rio De janeiro Mais uma vez Amor Te abraçar De verdade Há sempre um novo amor Há sempre um novo amor E uma nova saudade Coisas do Brasil Coisas do amor Luzes da cidade Acendendo O fogo das paixões Num bar a beira Mar No verde azul do rio Luzes da cidade Luzes da cidade Luzes da cidade Amanhece Preciso ir Preciso ir Meu caminho é sem volta e sem ninguém Amanhece Preciso ir Onde a estrada Levar Cantador Só sei cantar Ai, eu canto a dor Canto a vida e a morte Canto amor Ai, eu canto a dor Canto a vida e a morte Canto amor Cantador Cantador Não escolhe o seu cantar Canto ao mundo que vê E pro mundo que vi Meu cantador Mas é forte Mas é forte Pra espantar a morte Pra todos ouvirem Minha voz Mesmo longe De que servem meu canto e eu Sem meu peito Há um amor que não morreu Ah, se eu soubesse ao menos chorar Cantador Só sei cantar Ai, eu canto a dor De uma vida perdida Sem amor Ai, eu canto a dor De uma vida perdida Sem amor Amanhece, preciso ir Meu caminho é sem volta E sem ninguém Eu vou pra onde a estrada levar Cantador Só sei cantar Ai, eu canto a dor Canto a vida e a morte Canto amor Ai, eu canto a dor Canto a vida e a morte Canto amor Ai, eu canto a dor Canto a vida e a morte Canto a dor Quem sabe assim Você vai aprender Que amar Não é brincar De amor e sofrer Faz parte do querer Mais uma vez Você só quis amar A você E agora compreende Por que Amar é perigoso Demais A vida ensina Que não se aprende a viver Se não vivendo Entre o não e o sim Agora chora Que é quem querias Não te ama E foi embora Seca suas lágrimas E olha pra mim Me diz o que é que eu posso dizer É noite em nossa vida real Um sonho que não teve E virar Quem sabe assim Você vai aprender É noite em nossa vida real É noite em nossa vida real É noite em nossa vida real Bem que se Quis Depois de tudo Ainda ser feliz Mas já não há caminhos Pra voltar E o que que a vida fez Da nossa vida O que que a gente não faz Por amor Mas tanto faz Já me esqueci De te esquecer Porque O teu desejo É o meu melhor prazer E o meu destino É querer sempre mais A minha estrada Corre pro seu mar Agora vem pra perto Vem Vem depressa Vem sem fim Dentro de mim Que eu quero sentir O teu corpo pesando Sobre o meu Vem meu amor Vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz Esquecer Bem que se quis Depois de tudo Ainda ser feliz Mas já não há Caminhos pra voltar E o que que a vida fez Da nossa vida O que que a gente não faz Por amor Mas tanto faz Já me esqueci De te esquecer Por que O teu desejo É o meu melhor prazer E o meu destino É querer sempre mais A minha estrada A minha estrada Corre pro seu mar Agora vem Pra perto Vem Vem depressa Vem sem fim Dentro de mim Que eu quero sentir O teu corpo pesando Sobre o meu Vem Vem meu amor Vem pra mim Me abraça devagar Me beija Me beija e me faz Esquecer Yeah Bem que se quis Depois de tudo Ainda ser feliz Mas já não há Caminhos Pra voltar E o que que a vida fez Na nossa vida O que que a gente não faz Por amor Mas tanto faz Já me esqueci De te esquecer Por que O teu desejo É meu melhor prazer E o meu destino É querer sempre mais A minha estrada Corre pro seu mar Agora vem Pra perto Vem Vem depressa Vem sem fim Dentro de mim Que eu quero sentir O teu corpo pesando Sobre o meu Vem meu amor Vem pra mim Me abraça devagar